Fala meu camarada, beleza? Eu tô chegando nesse vídeo de sábado com um caminhão de notícias pra vocês. Vou falar sobre o zagueiro Pedro Henrique, que é zagueiro de Portugal, que é brasileiro, mas joga em Portugal e já tá já aí, segundo os sites portugueses, se encaminhando ao Flamengo a pedido de Jorge Jesus. Vou falar sobre o zagueiro Wallace, vou falar sobre quatro jogadores que podem sair do Mengão agora, nessa janela do meio do ano, e vou falar também sobre o caso Raniel. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e deixa o like, porque o teu like apoia demais o trabalho e o crescimento do nosso canal. Já apertou o like? Já se inscreveu? Já acionou o sino? Então vamos às notícias do Mengão agora pra vocês. Vou começar falando sobre o zagueiro Pedro Henrique. Ele é um zagueiro, ele é brasileiro, porém joga lá em Portugal há bastante tempo. Hoje ele atua pelo Vitória Guimarães, ele tem 1,90m e tem 88kg. É um cara muito grande, é um xerifão e é o capitão hoje do Vitória Guimarães. Ele tem 26 anos e ele é aqui de Goiás. E parece que a pedido de Jorge Jesus, todos os sites lá em Portugal dão como certa a negociação dele com o Flamengo, dão como já tudo acertado. Lembrando que o Flamengo estava bem encaminhado com o Jameson, mas iria consultar o técnico Jorge Jesus pra ver como é que ia fazer, se ele tinha algum outro jogador de sua preferência. A princípio chegou até a aparecer o nome do Jardel, porém o Jardel não quer deixar o Benfica. E hoje, pela manhã, já saiu lá uns tabloides portugueses. Esse nome, Pedro Henrique, zagueiro, 26 anos, brasileiro, porém joga no Vitória Guimarães em Portugal. E 1,90m. É um zagueiro bem alto, bem acima da altura dos nossos zagueiros que temos hoje. Hoje eu acho que a gente tem o Rodrigo Caio que tem 1,85m e o Léo Duarte com 1,82m. Eu não sei exato a altura deles, eu sei que os dois zagueiros do Flamengo hoje são mais baixos do que eu, que tem 1,87m. Mas esse menino chegaria pra poder ter um zagueiro alto, ter mais um xerifão ali atrás, fazendo companhia pro Rodrigo Caio, que vem vindo muito bem, que tem estado, que tem atuado muito bem na sua função. Lembrando também que o técnico Jorge Jesus tinha preferência por um zagueiro canhoto. Eu ainda não sei qual é a perna, qual é o pé dele, mas eu acredito que se o Jorge Jesus está escolhendo é porque ele tem alguma qualidade para jogar ali pelo lado esquerdo. Outro zagueiro que deu entrevista pro Globo Esporte e falou também que foi sondado pelo Flamengo foi o zagueiro Wallace, que hoje atua também na Europa, ele está atuando hoje pela Lazio. Ele deu entrevista ao Globo Esporte e disse, olha, o Flamengo entrou em contato, sim, o Flamengo procurou saber quanto eu ganho. Ainda não tem negociação, mas já me sondaram, né? Eu estou aberto a negociações, mas demonstrou o interesse de permanecer na Europa, ele que tem contrato com a Lazio, até junho de 2021. Vale lembrar que o Pedro Henrique também, ele tem contrato com o Vitória Guimarães até junho de 2022. Então o Flamengo, de uma forma ou de outra, ou pelo Wallace ou pelo Pedro Henrique, teria que pagar uma multa recisória. Galera, queria saber de vocês, de todos esses zagueiros que já foram especulados, o Gêmeos, o Zapata, tem o Gustavo Henrique dos Santos também, alguns outros zagueiros que já foram especulados no Mengão, todo esse tempo de especulações, eu queria saber de vocês, quem deles você escolheria? Quem deles é o seu preferido? Qual seria o seu zagueiro se você tivesse o poder da caneta, em quem você iria mais forte? Também vale lembrar, galera, que o Flamengo trabalha da seguinte forma, vai negociando com todo mundo e daí aquele que se aproximar, aquele que esquentar, a gente traz, assim como foi no meio do ano. O Flamengo negociou com várias pessoas, mas trouxe aí Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, mas, por exemplo, negociou com o Dedé e não trouxe o Dedé no final do ano. Então é sempre assim, a gente vai estar sempre negociando com muita gente para trazer os melhores, aquele que a condição do mercado cumprir melhor. Vou falar agora sobre quatro jogadores que podem deixar o Mengão agora nessa janela do meio do ano. Acontece, galera, que dois desses jogadores têm um contrato encerrado no final do ano e daí vão sair de graça de qualquer jeito e dois desses jogadores têm sido muito contestados pela torcida e o outro empresário quer tirar. Então vou explicar a vocês o caso de cada um deles. Vai falar do Cuediá? Não! Não vou falar do Cuediá porque eu não acredito que o Cuediá vai sair agora no meio do ano. Vou falar primeiro sobre o Rodinei. Qual é a situação do Rodinei? Rodinei interessa vários clubes no futebol brasileiro. Apesar de ter contrato com o Flamengo até 2021, o Rodinei não vai ter muito espaço. O Flamengo contratou o João Lucas, também tem o Clebinho, tem o Rodinei e está chegando aí o Rafinha. Então eu acredito que vai ficar faltando um pouco de espaço para o Rodinei que é um pouco contestado, que vem sendo muito contestado pela torcida. Tem todo um problema que envolve o Rodinei e a torcida do Flamengo. Então eu acredito que pela falta de espaço o Rodinei deve sair do Flamengo emprestado para algum clube ou até mesmo vendido ou o Flamengo deve envolver ele em alguma negociação com algum clube brasileiro. Outro jogador que ainda tem contrato com o Flamengo, mas também deve sair, é o Trauco. O seu próprio empresário já falou que pretende tirar o atleta do Flamengo. Que pretende... não é de hoje, né? Desde a Copa do Mundo que o empresário do Trauco vem tentando tirar ele do Flamengo porque o Trauco não consegue espaço no Flamengo. Eu acho o Trauco um jogador muito bom ofensivamente. Eu acho o Trauco que tem uma qualidade no passe, tem uma qualidade no cruzamento que pelo amor de Deus... Mas defensivamente o Trauco a gente sabe que é uma avenidinha, né? Que não dá para o Trauco jogar ali na lateral esquerda que ele deixa o zagueiro toda hora em xeque. Mas é o que eu falei. Ofensivamente eu gosto muito do Trauco. Eu acho o Trauco muito bom. Mas o empresário dele não quer que ele permaneça no Flamengo e isso não é de hoje. Então na janela deve tentar tirar ele. Talvez para o futebol mexicano. Já foi falado no futebol mexicano. No começo do ano estava muito certo ele ir para o São Lourenço. E acabou que em cima da hora o Abel conseguiu convencer ele a ficar. Mas agora não sei se Jorge Jesus vai fazer muita força para que o Trauco permaneça na equipe. Outro jogador. Agora eu vou falar de dois que estão em fim de contrato. Que o contrato acaba no final do ano. E daí... Provavelmente já vão deixar mesmo. Um dele é o zagueiro Rodolfo. Que já tem já negociação com o Atlético Paranaense e também com o Bahia. O zagueiro Rodolfo infelizmente vem sofrendo várias lesões. É um jogador que joga um jogo aí e infelizmente se lesiona, se machuca. Fica 3, 4, 5 sem jogar. O cara até é bom rapaz. O cara até de raça. O cara é grande. Porém não vem tendo muita sorte no Flamengo. Então pode ser que pelo contrato dele está acabando, o Flamengo já libere o atleta. O próprio Marcos Braz disse que o Flamengo liberou ele para negociar com algum clube. Mas o próprio Marcos Braz também falou que ele só vai sair do Flamengo agora se ele quiser. Porque se ele quiser ele vai terminar o contrato dele e vai até o final do ano. Mas obviamente o jogador quer jogar. Chegando o novo zagueiro, o Léo Duarte provavelmente vai para a reserva e daí vai ficar o Rodolfo atrás até do Tuller. Porque no último jogo contra o CSA quem jogou foi o Tuller, não foi o Rodolfo. Isso prova que o Rodolfo passou a ser a terceira opção no banco de reserva. Sendo assim galera, acredito que agora no meio do ano o Rodolfo não permaneça mais no Flamengo. Vou falar de outro zagueiro, de outro jogador. Vou falar agora sobre o Pará que também só tem contrato até o final do ano com o Flamengo. Que agora em julho já pode assinar o pré-contrato. E eu não acredito que o Flamengo vai renovar o contrato com o Pará. O Pará já tem mais de 30 anos. Já tem 5 jogadores ali na posição do Pará. Que é Rafinha, Rodinei, João Lucas, Clebinho. E daí o Pará é o quinto. Teria 5 jogadores para uma posição só. E o Pará também a gente sabe que infelizmente não vem conseguindo apresentar o seu melhor futebol. É um cara gente boníssima. É um cara muito bacana. E apesar de todos os defeitos, é um cara que nunca deixou de entregar raça em campo. É um cara que sempre entregou muita raça. É um cara que sempre entregou muita vontade. Mas eu também não acredito que possa continuar agora depois do final do ano. Vamos falar agora sobre ele, Raniel. Raniel do Cruzeiro, galera. Ontem saiu a notícia que o Flamengo estaria negociando com o atacante do Cruzeiro, Raniel. Lembrando a vocês que o Jorge Jesus pediu mais um atacante. E o Raniel não vem vivendo luas de mel lá com o Mano Menezes. Porém, informação aí do paparazzo, é que diretores, dirigentes do Flamengo, negou a vinda de Raniel para o Flamengo, ao menos por agora. Obviamente, galera, o mercado muda a todo tempo. As coisas acontecem, as coisas giram e acontecem a todo tempo. Sendo assim, presta atenção, sendo assim, pode ser que amanhã ou depois o Flamengo esteja negociando com o Raniel. Mas hoje, sábado, dia 15 de junho, não tem nada entre Flamengo e Raniel. Mas vamos ficar bem ligados, vamos ficar bem atentos para que vocês possam estar bem informados de tudo que acontece no Mengão. Tá vendo? Por que é importante você acionar o sino da notificação? Toda hora a gente solta vídeo aqui. Sempre que tem notícia, a gente passa aqui para vocês. E é muito bom vocês estarem ligados em tudo que está acontecendo no rubro negro mais querido do Brasil. Hoje chegou nas lojas o álbum de capa dura. É isso mesmo, galera. O álbum do Mengão de capa dura chegou hoje nas lojas do Flamengo. E você já pode comprar o seu. Eu já estou indo garantir o meu. Estou doido por esse álbum de capa dura. Já tenho um monte de figurinha aqui em casa. Porém, eu não tinha o álbum ainda. Mas agora eu vou comprar o meu álbum. Eu queria o álbum de capa dura. Agora sim, eu vou começar a minha coleção do álbum de figurinhas do Flamengo. Porque eu queria, estava esperando chegar o álbum de capa dura. Agora eu vou fechar o meu álbum. Agora eu vou até o final, né? Para poder melhorar essa... Eu queria ter esse de capa dura que para guardar fica até melhor. Está certo, rapaziada? Lembrar vocês também. Está rolando lá no nosso Instagram. Arroba Canal Flazueiro. Está rolando lá um sorteio de 500 reais de bônus na FUTWIN. Então, não deixa de ir lá participar. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Beleza? Quem não é inscrito no canal, cara, se inscreve aí. Aciona o sino da notificação. E deixa o like. Porque o seu like apoia demais o nosso trabalho e o nosso crescimento. Muito obrigado por tudo. Valeu! Tamo junto, irmão. E... É nóis!